Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio hoje eu preparei uma lição muito especial para você, então você que ainda não sabe ler ou precisa daquela melhorada na leitura, siga o vídeo até o final, tá bom? Vamos lá para a primeira palavra nós temos aqui ó, P-L-A, Pla-C-A, K, juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra Placa Próxima palavra, DI é DI, P-L-O, Pla-M-A, MA, juntando as três sílabas nós vamos formar a palavra Diploma, P-L-U, Pla-M-A, 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 D-I, D-E, P-L-O, Pla-M-A, Ma-Teata Diplomata P-L-A Pla-C-A-R Car Placar Então fica assim, olha Placa Diploma Pluma Diplomata E placar Então, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o vosso like E também de compartilhar Entre seus familiares e amigos Pois assim você também estará ajudando o seu próximo, tá bom? Vamos ajudar a alfabetizar Os cercas de 11 milhões de pessoas E ainda não sabe ler No Brasil, segundo pesquisa Tá bom? E isso depende de mim Depende de você Só você compartilhar Pra geral Para o máximo de pessoas Que você puder E Deus te abençoe Que o Papai do Céu venha realizar Os bons desejos Do seu coração Amém? Do seu coração EFit Aqui E aí E aí